Vamos com a Cris Pinheiro agora, ela tá chegando por aqui pra falar dos preços que o Procon encontrou ali na região de Balneário e de Itajaí também. Cris, o que você encontrou? Conta pra gente. Oi Maria, então aqui na região de Itajaí foram pesquisados oito estabelecimentos, houve aí um aumento, a constatação de um aumento de 9% em relação à Páscoa de 2023, foram pesquisados 33 itens e a maior variação de preço foi no ovo de 166 gramas, com até 65% de aumento, ele pode ser encontrado por R$ 50,99 até R$ 83,99 e a menor variação foi registrada no ovo de 150 gramas, com variação de até 14,2%, ele pode ser encontrado entre R$ 84,90 a R$ 96,99. Você pode acessar a lista completa, inclusive com bombons, caixas de bombons e barras, através do QR Code que aparece aí na sua tela. Agora a gente vai falar de Balneário Camboriú, por lá foram pesquisados 13 itens, a maior variação de preço é no ovo de 80 gramas, com alcançando aí 568,56% de aumento, ele é encontrado de R$ 2,99 a R$ 19,99 e o valor do ovo de 100 gramas, o aumento varia de 278,83%, fica entre R$ 19,90 e R$ 74,90. A lista completa de Balneário Camboriú, você também acessa no QR Code que aparece na sua tela. Volto contigo, Maria. Tá certo, Cris. Obrigada.